Qual o valor do salário mínimo no Japão? Lembrando que os salários são calculados pelas horas trabalhadas, e não por mês. E cada província tem sua legislação. Então esses valores são uma média de todo o Japão. O salário mínimo no Japão são de 961 ienes por hora, que dá um total de 169.136 ienes por mês, levando em consideração 8 horas diárias e 22 dias trabalhados. Então não está na conta as horas extras e os sábados e domingos. Em relação aos decassegues, os brasileiros que trabalham no Japão, o salário médio mensal gira em torno de 211 mil ienes, cerca de 8.370 reais. E aqui no Brasil esse é um excelente salário, mas lá no Japão é relativamente baixo, tendo em vista o alto custo de vida. Então é necessário fazer os angiôs, que são as horas extras, e trabalhar de sábados e domingos. Quer ficar por dentro de curiosidades? Então me siga!